Olá, bem-vindo ao Mundo Freeway. Onde aprender inglês não é tão difícil assim. A Freeway de Olmas possui uma estrutura equipada e preparada para fazer do seu sonho uma realidade. Professores qualificados com vivência no exterior. E experiência no ensino do idioma. Material didático internacional com carga horária equilibrada. E plataforma online de ensino que complementará seus estudos. Trazendo dinamismo às aulas. Freeway de Olmas, você aprende se divertindo. Inglês a partir de 3 anos. Tchau.